A Rádio Legal apresenta Clássicos da Música Clássica Neste segundo programa, Clássicos da Música Clássica, que são apresentados toda primeira Semana do mês, apresentaremos a música Marcha Turca, a sonata para piano número 11 em A maior, K331, composta por Wolfgang Amadeus Mozart. É uma sonata em três movimentos. Um, andante, grazioso, um tema com seis variações. Dois, minueto, um minueto e um trio. Três, a la turca, alegreto. Não se sabe ao certo onde e quando Mozart compôs em Viena ou Salesburgo. Por volta de 1793, é o que seja mais provável. O último movimento, ala turca, ou popularmente conhecido como Marcha Turca, é também ouvido separadamente e é um dos trabalhos mais conhecidos de Mozart. Vamos ouvir a seguir a Marcha Turca por André Rieu. O último movimento, ala turca, ou popularmente conhecido como Marcha Turca, e é um dos trabalhos mais conhecidos de Mozart. O último movimento, ala turca, ou popularmente conhecido como Marcha Turca, e é um dos trabalhos mais conhecidos de Mozart. Amém. 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 Acabamos de ouvir a Marcha Turca por André Rue. Até o próximo programa. A Rádio Legal apresentou Clássicos na Música Clássica. A Rádio Legal